Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para mais um episódio de The Sims 4 para vocês. Então, se você ainda não assistiu o último vídeo, confiram aqui no canal. E agora vamos pegar de onde paramos da última vez, que foi aqui com o nosso amigo Anderson na nossa casa. Ó, já está bem tarde, eu deixei, eu botei eles para jantar. E agora ele está indo para dormir, porque está tarde. E a gente vai continuar aqui, a gente criou um relacionamento com o Anderson de amigo e com o J de namorada, assim, de uma paquera, né? Então vamos lá, eles estão construindo um relacionamento. Eu vou fazer ela limpar esse daqui. Eu acho que ele... Ah, não, ele está... Ele vai dar tchau? Ah, não, eles estão batendo papo. Gente, já está super tarde, eles estão batendo papo aqui. Será que dá para ele, sendo nosso amigo, dormir aqui? Não, não. Contar história envolvente, vamos ver. Ah, eles estão tirando fotos. Ele é o quê? Ah, ele está brincalhão. Eles são amigos. Ah, que lindo, eu quero que eles sejam melhores amigos. Eles já jantaram, está super tarde, mas... Ela não está com sono. Elogio sincero. Engraçado que com ele eu não tenho a opção de ser namoradeira. Por que será? Será que é assim mesmo? Ah, dá para convidar para ir em algum lugar, mas a gente não quer não. Não vou sair não, porque a gente quer construir nosso relacionamento com o J. Acabou que vai acontecer, será? Eu desmarquei. Vamos lá, vamos ver. Não, nada agora, nada agora, porque... É... Eu vou deixar eles para aqui. Ó, ela quer ir no banheiro. Vamos aqui no banheiro. Usar o banheiro. Olha que lindo o quarto. Ah, gente. Sério. Eu estou adorando. Adorei mesmo essa casa. Adorei mesmo o The Sims. Adorei tudo. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Achei que ele vinha no banheiro. Ele podia já ir para casa, né? Porque está meio tarde para o amigo ficar aqui na casa dela, mas tudo bem. Eu vou deixar. Ó, o que ele quer. Será que ele não está com sono, não? Ele deve ser noturno. Ai, meu Deus, gente. Vocês querem que eu tenha um relacionamento com o J. Eu vou ter, mas olha como ele é bonzinho. Esse daqui está como um pretendente, hein? Ah. Ah, ele largou lá, né? No meu mind. Ó, vou esvaziar o lixo. Ó, vou pedir para ele esvaziar o lixo. E o dia está demorando super a passar. São quatro horas da manhã. Eu vou pedir... Para sair. Não, não dá para namorar. Será que é assim mesmo? Será que com ele não dá para andar? Ou é só porque ela tem um relacionamento com o outro? Ah, espero que eles não tenham brigado. Vamos dormir? Para depois ligar para o J. Ó, ela está adormecida. E aí, quando ela acordar, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser... Convidar para passar um tempo. Não, não convidar para passar um tempo. Convidar para um encontro. Ele. São oito horas da manhã. Já está bem. O J. Ah! Acho que dá. Agora acho que vai dar. Porque antes a gente não teve essa opção. Ó, tem esse lugar aqui que é um bar. Um salão. Uma... Um museu ou parque. Esse parque está bonito, né? Vamos ao parque. Ai, que lindo isso. E a luz está meio feia, né? Gente, não reparem que está de noite aqui. Eu já fiz tanta coisa hoje que vocês não acreditam. Olha aqui. Quanto tempo ainda tem de vídeo? Ainda tem bastante. Eu não quero deixar os vídeos muito longos. Eu vi algumas pessoas reclamando. Que, ah, está muito longo. Não faz vídeo tão longo. Então, eu estou tentando não deixar super longo, tá? Ó. Ele já sabe se é solteiro. Vamos perguntar sobre o dia. Olha só. Romântica. Ele é interesse romântico. Ah, está dizendo que é cedo demais para poder ter certeza sobre alguma coisa. Eu queria saber mais sobre ele. Conhecer. Vamos saber mais sobre ele antes de a gente ter certeza de um relacionamento, né? Eu queria saber por que será que com o outro não dava. Será que é porque ela tem interesse nisso? Olha abelhinhas. Olha abelhinhas. E o parque. Olha que parque. Ah, é aquele que a gente sempre vai, né? Vamos conversar aqui? Sentar assim em conjunto. Esse povo tinha que sentar no nosso lugar. Não tem problema. A gente senta aqui, ó. Ó, vamos para cá. Pronto. Estão vindo? Então, ele está correndo. Ai, até que eles podiam sentar assim no meio do mato, assim, sabe? Assim, no meio daqui da natureza, mas não tem nada. Então, vamos sentar aqui com a lareira. No meio do verão, eles estão sentados aqui. E cadê? Não! Como assim? Ah. Paquerar. Discutir interesses. Vamos ver. Cadê? Ó, quer ver? Conversa. Não, não dá para ver. Discutir interesses. Vamos saber. A gente tem que conhecer ele, né? Paquerar. Ó, romântica. Vamos ver. Fazer pergunta audaciosa. Vamos fazer uma pergunta audaciosa para ele. Ai, gente. Eu não sei se eu gosto muito da aparência dele, não. Mas eu estou seguindo o que vocês estão falando. E as roupas dá para a gente dar uma ajeitada depois. Contar a história envolvente. Abraçar romanticamente. A gente tem que tentar. Tem que tentar. Olha como é que ela está sentada de perna aberta. Que absurdo. Ela quer ter uma ajeitada de perna aberta. Cadê ele? Onde é que ele está? Ela está correndo atrás dele, gente. Ele não está muito afim, não. Eu acho. Olha, ela tem que correr para falar com ele. Onde eles estão? Ele está indo embora? Ah, eu acho que ele teve que ir para o trabalho. Como assim? Ai, não gostei. Vou ligar para o amigo. Cadê o amigo dela? Olha, o Vitor. Quem é esse? O Vitor Carvalho. Olha, que interessante. Cadê o amigo dela? Quem é esse? Será que ele está vindo aqui? Vamos ver se ele vai estar ocupado. Vai chegar logo. Ah, ele vai chegar logo. Então, literalmente, ele está aqui nesse momento. Porque aqui é muito rápido. Quem é essa? Olha o cabelinho dela. Ah, o nosso amigo triste. Ah, alguém me contou que aquele negócio que eu perguntei a palavra A palavra era meio triste, cabisbaixo, assim. Olha, cadê ele? Como é que ela está? Vamos ver as necessidades. Ela quer comer. Será que ele chegou? Não. Ah, não chegou. Ela está bem decorada. Vamos para casa, eu acho. Ninguém está vindo, gente. Ninguém quer relacionamento com ela. Coitada. Ninguém. Ó, o Vitor não chegou. Opa. É esse o Vitor, não é? Olha, o Vitor é bonitinho. Nossa, bonitinho ainda está conversando com a nossa amiga. Por que não dá para ter coisa romântica com aquele? Ai, que dúvida. Ai, que dúvida. E agora? Qual que é? Qual? Vamos... Ai, a gente tem que conversar. Conhecer. Vamos conhecer ele. Sério. Olha, ele está bonitinho, gente. Eu gostei dele. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Alguém conhece ele? Me contem. Ela chegou aqui. Victor. Ele é pateta. Ah, ela gostou até. Vamos paquerar ele. Ah, já que ela não está namorando ninguém, o outro não quer paquerar ela. Discutir interesses. Elogiar a aparência. Vamos ver. Será que dá para a gente saber sobre os relacionamentos? Vamos ver. Relacionamentos. Ele é amigo e o status dele é relaxado. O Vitor, ele deve ser uma criança, não é? Deve ser por isso que ela não pode namorar ele, eu acho. Ah, ela não conhece. É. É, porque ele só tem um traço de personalidade. Ah, ele é uma criança? Como assim? Será? Ó. Paquerar mais. Vamos paquerar mais. Cadê ela? Não, paquerar ele. A gente quer paquerar, conversar com ele. Cadê ele? Cadê ele? Ele está indo. Olha a diferença. Ele está indo atrás dela para conversar. Não, não está não. Mentira. Cadê conhecer? Ah, é por isso que não dá para namorar. Que horror, ele era criança, gente. Perguntar sobre o dia. Perguntar se é solteiro, que é muito importante. Eu quero conhecer mais dele para ter certeza. Discutir o interesse, tá? E aí a gente vai, dá play. E cadê o Vitor aqui, Carvalho? Ai, que vergonha. Ó, vamos ver. Ó, o J, ele é evasivo, ativo e chegado. Chegado. E esse que a gente está aqui, o Vitor, eu não estou vendo aqui ainda. Aqui o Vitor. Ele é pateta e os outros não sabem. Ah, eu tenho um traço. Ela quer paquerar ele. Pose sensual. Paquerar. Olha a pose sensual dela. Essa é a minha... Minha... Não, amiga. O que ela está? Ele... Não, né? Romântica. Paquerar. Ela está furiosa. Que isso? Estragou o meu encontro. Que? Não acredito. Ela estragou o meu encontro com ele. Não, volta aqui. Volta aqui. Não. Provocar. A gente vai brigar. Vai brigar. Falar alto e vibrar. Vamos brigar com ela. Ela estragou o encontro. Como assim? Dar bronca. Vamos dar uma bronca nela. Essa busada. Estragou nosso encontro com ele. Olha como ela está brava, gente. Será que você pediu desculpa? Eu não vou pedir desculpa, não. Jogar a bebida na cara dela. Ela está dizendo que o relacionamento dela está tenso. Deu bebida na cara dela para ela aprender. Isso mesmo. Vamos encontrar um ponto em comum com ela. Deixa eu ver se tem algum. Tem algum? Elas se odeiam, gente. Se odeiam. Ela estragou o nosso encontro com o Victor. Ele não deve nem gostar mais da gente. Será que ele tem? E o alarme tocou. Por causa dela. Olha só. Falar alto e vibrar. Vamos. 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 Que absurdo. Insultar a aparência dela. Vamos chamar de feia. A gente podia assustar ela, né? Cadê ela? Não. Vamos procurar o Victor. Tadinha. Ela está muito brava. Furiosa depois de uma conversa desagradável. Vamos para casa. Estamos muito bravos. Ah, não. Ela está melhor. Ela está entediada. Vamos para casa. Não deu certo. Hoje. O episódio de hoje, gente. Olha só. Foi assim. Porque não deu certo. Ela brigou. Não conseguiu paquerar. O outro largou ela aqui. Olha que absurdo. Hoje não foi o dia dela. Infelizmente. Hoje foi tudo destruído. Por causa dela. Por causa da Nancy. Nancy or whatever. O nome dela. Que pena, gente. Que pena. Mas esse foi o episódio de hoje. Vocês verem. Tem sempre uma pessoa maldosa que não quer ver a felicidade do outro. Ela estava lá paquerando ele como que não quer nada. E a Nancy chegou e destruiu tudo. Então. É. No próximo episódio. Vamos ver o que acontece. Eu não sei. Mas esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não deixe de dar um joinha para mim. Comentar. Avaliar para você se inscrever. Desculpa bater palma perto do microfone. Perdão. Espero que não tenha sido alto. Vamos ver como é que ela está. Ela está entediada. E. E ela fez um comentário ruim. Ela está. Um comentário desajeitado. Coitada, gente. Coitada. Deseja um sorte para ela no próximo episódio. Me dê sugestões do que fazer no The Sims. E de quais jogos jogaram aqui no canal, tá? Confira os outros jogos que eu jogo aqui também. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Meio triste. Mas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha para mim. Não deixe de comentar. Avaliar para você se inscrever. E eu vejo vocês, pessoal. No próximo vídeo. Beijo grande. E tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.